Hoje não, criança chora, derruba avião, faz o que quiser, não tem nada. É complicado, né, mano? Mas acho que as crianças também estão bem mais ativas, né, mano? A criança já sai mexendo no celular mó novinha. Mas a família faz, né? Tipo, não, não posso te bater pra fazer. Então, ó, mexe no celular, o dia tudo aí. Aí cresce um monte de retardado. Geração TikTok. A geração tá fazendo outras fitas, né, mano? Acho que eles nem enxergam mais necessidade de fazer outra coisa que não seja mexer na internet também. Mas doideira isso, né? Não viveu, vai viver a vida. É mesmo. Acho que minha geração, assim, pelo menos lá da área, foi a última que eu vi. De bandeirinha queimada, o pique-esconde, essas pessoas ficavam na rua, pés sujos o dia inteiro. Dormia sujo e acordava limpo. Vai entender essa magia, né? Nem eu sabia explicar isso, mano. Foi antes da internet. Já dormiu sujo e acordou limpo? O quê? Já dormiu sujo e acordou limpo? Como assim? Já dormiu com o pé todo sujo e acordou limpo, branco? Eu não lembro de acordar sujo... Eu não lembro se eu acordava sujo ou limpo. Tipo, nós brincavamos até tarde, tá ligado? Já chegava em casa... Se eu pegava em casa sujão embaixo. Chegava em casa cheia de sono, no goleiro já dormia. E acordava limpinho, pô. E acordava limpinho. Até contra a roupa, às vezes. Eu acho que você não fez contigo, não? Não, você é louco. Não esquece, roupa trocada. Até, às vezes, a mãe entrou no cinema e via. É, mãe e pai, é, mãe. Você é cheio de sono, criando sugestão. E você e a dúvida de vocês era muito próximo. A coberta te limpava. A própria coberta te limpava. A coberta era toda encardida. Se eu tivesse cheio... Chegava em casa, tava com o pé sujo em cima da cama. Minha mãe vinha e me dava uma cara foice. Não, eu tinha aquelas cobertas de lã do governo, que seu cheiro fica nela, tá ligado? Ficava cansadão. Aí o pai, vai tomar o banho amanhã. Deixa ele, tá cheio de sono. Já tô capotado. Não vi. Vai jantar aqui, jantar o que? Papai e mamãe doida pra fazer uma sacalagem. Eu vou deixar pra dormir, pô. E porque na nossa época, nós dormeram às sete horas da noite, oito. Isso aí. A noite assim é dormir. Hoje em dia, as crianças dormem às três horas da manhã. Eu lembro que uma vez foi passar num bagulho lá do SBT de cinema, como cães e gatos. Eu queria muito ver, mano. Porque tinha uns cachorros e os gatos brigando. E eram uns efeitos meio doidos. Só que era nove horas, mano. E eu penei pra chegar e não consegui chegar. Eu fiquei muito triste. É, mano. Porque era muito difícil. Era difícil chegar até nove horas. Eu dormia às seis horas, mano. E a mãe também não deixava assistir coisa tarde, não. Mano, a educação realmente antigamente funcionava, né? Tinha horário pra dormir, acordar, tinha tudo. Pra ir brincar, tinha horário pra voltar. Hoje em dia, toma um celular, seu cabeçudinho. Fica aí o dia todo. Faz o que quiser. Faz o que quiser aí na internet. Aí a criança quer uma comida, pede o iFood. Pede aí, vai. Mano, a criança quer ir no lugar, pede um Uber. Aí a criança quer um carinho, pede um... Toma dinheiro. É carinho tomar dinheiro.